Estudantes invadiram e danificaram instalações da Embaixada do Reino Unido no Irã. As ações foram fortemente condenadas pelo governo britânico, pelo Conselho de Segurança da ONU e pelos Estados Unidos. O grupo protestava contra as sanções impostas ao governo iraniano pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Potências ocidentais acusam os iranianos de estarem construindo uma bomba atômica. O Irã nega e no fim de semana diminuiu o nível das relações diplomáticas com os britânicos. Os estudantes jogaram pedras no prédio, invadiram um pátio e levaram objetos. A bandeira britânica foi trocada pela iraniana e documentos teriam sido rasgados e queimados. À tarde, outros prédios da Embaixada também teriam sido invadidos. Os manifestantes foram retirados pela polícia depois de algumas horas. O governo do Reino Unido disse que não há confirmação de que funcionários tenham sido feitos reféns. E anunciou que haverá consequências graves para os ataques, que também foram condenados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto aprovado pelo Conselho afirma que o Irã tem o dever de manter a segurança dos diplomatas que vivem no país. Os Estados Unidos, que cortaram relações com o Irã em 1980, depois que estudantes iranianos fizeram reféns na Embaixada Americana em Teheran, também condenaram as invasões de hoje. O presidente Barack Obama disse que ficou profundamente perturbado e que o governo iraniano tem o dever de punir os responsáveis pelos ataques à Embaixada Britânica. E aí Tchau.